Agora você vai aprender todos os segredos do verdadeiro panetone tradicional. Em qualquer época do ano é uma delícia provar um panetone saboroso, macio, úmido e perfumado, não é? Mas para sair do forno um panetone perfeito é preciso aplicar algumas técnicas essenciais da panificação e desvendar alguns segredos dos processos de fabricação industrial, como daquela marca famosa que todo mundo conhece e adora. Além dos ingredientes corretos e de muita qualidade, um dos segredos é deixar a massa descansar em várias etapas e sovar até atingir o chamado ponto de véu. A temperaturas e tempos corretos do forno também são fundamentais para conseguir uma massa fofinha e delicada. E tem um truque muito importante na hora da secagem dos panetones que eu vou te ensinar nessa aula incrível. Então vamos começar a fazer nosso delicioso panetone tradicional de frutas? Então para preparar a nossa esponja, a gente coloca num bolo, de preferência de vidro, primeiro o fermento, a água para diluir esse fermento aqui, pode ir colocando tudo de uma vez, tá? Diluiu, você já pega a quantidade da farinha do preparo dessa esponja. Importante é mexer bem para que não fique nenhum grânulo da farinha de trigo. Olha lá o mingauzinho que está se formando a nossa esponja. Dependendo da temperatura ambiente, você vai colocar ou um plástico, ou um filme plástico, ou um plástico da sua preferência, né? Você vai vedar bem, fecha bem para não entrar nenhum tipo de ar, né? Que ele não pode. Vou colocar ela agora para descansar, porque agora eu descanso, vamos continuar depois para mostrar. Eu gosto sempre de colocar os ingredientes que vai formar creme, né? Em qualquer massa, tá? No caso do panetone, vamos colocar aqui as gemas. Com açúcar da receita. Não há necessidade de você bater muito tempo, porque nós vamos continuar batendo o processo, tá? Em temperatura ambiente, ela tem que ficar nesse ponto cremoso, ó, tá? Ponto de pomada que a gente fala. Nós vamos colocar tudo junto. A esponja, olha como que ela está ficando bonita, olha. Tudo junto. Coloca tudo, porque isso aqui é a fermentação do seu panetone. Sempre usando aí uma espátula, porque olha como tira tudo, tá? A esponja está aí. Agora eu tenho a glicerina. Coloca lá. Eu tenho aqui o melhorador de farinha. Olha, parece uma farinha mesmo, tá? De trigo. Eu tenho aqui o antimofo. E tenho aqui, não poderia faltar, a essência de panetone, né? Que tem a quantidade de 20 ml, eu vou colocar aqui pra vocês. Eu não deixei na bancada pra ele não evaporar, tá? Esse sal, a gente nunca coloca o sal direto na fermentação, aqui no fermento, senão ele pode matar o fermento. Então a gente coloca na farinha aqui, olha. Ele fica aqui escondidinho, misturadinho, pra ir pra receita, tá? E eu tenho as raspas aqui, olha. De laranja e limão junto. A batedeira, por melhor que seja, ela não comporta toda a farinha de trigo. Então a gente vai trabalhando aqui aos poucos. Colocando a água. Agora, com cuidado, nós vamos batendo, alternando a água e o restante da farinha. Aí dá uma ajuda, assim, né? Depois que tiver tudo misturadinho, a gente bate com uma força maior. Feita essa mistura aqui, eu só tenho um pouquinho da farinha. Agora, vai bater 10 minutos sem interrupção. Olha, percebe aqui, ó? No garfo, ela vai se soltando, ó. Ela tem esse caimento aqui, ó. É isso que eu quero que vocês vejam o ponto pra passar pra bancada, tá? Bancada sempre limpinha, higienizada, tá? Vamos colocar aqui esse ponto, que é essencial aqui. Traz aqui e finaliza rasgando a massa, tá? Toda massa que vai fermento fresco, a gente utiliza essa técnica aqui na soba, tá? Porque esse processo que eu faço aqui, ó. Evita de eu estar colocando farinha de trigo até do restante da massa, tá? Você percebe que a massa vai ficando elástica, ela vai se soltando da bancada, tá? Só que o panetone, eu quero uma massa assim, ó. Molinha, tá? Pra ela poder aplicar o recheio e depois ela continuar macia. O máximo é dar uma enxugada aqui, ó, tá? Ainda da farinha que eu tenho da receita. Agora nós vamos juntar essa massa aqui, ó. Por isso que é bom uma espátula. Você vai pegar uma bacia maior, tá? Pode até colocar mais um pouco de farinha, eu não quero ela dura. Eu quero ela nesse ponto aqui, ó. Vou colocar uma bacia maior. Pega assim mesmo com a espátula, eu quero ela... Já trabalhada, mas nesse ponto molinho. Ela vai ficar aqui. Só que ela tem que ser tapada, olha lá, com plástico, né? Bem limpinho, bem higienizado. Quanto tempo essa massa vai descansar? Ela já tá com a esponja, ela já foi trabalhada. Pra mim, modelar os meus panetones, eu preciso deixar numa temperatura ambiente. Pode tá aqui na bancada ou dentro do forno. Forno desligado, mas bem fechadinho lá. Como eu disse, se tiver muito calor, 10 minutos já tá pronto. Se tiver frio, leva até 30 minutos. Então eu mostro o ponto dela já, ela vai até dobrar de volume pra gente fazer o nosso esponetone. Então, a nossa massa já descansou. Olha aqui. Ela tá super fofinha. Olha que massa maravilhosa, tá? Nesse caso aqui, eu vou abrir aqui metade, metade. Não trabalhar a massa toda de uma vez, tá? Eu vou pegar metade pra nós colocarmos o recheio, tá? Ó, deixar ela... Olha, com a mão mesmo você faz isso aqui, ó. Não precisa colocar farinha de trigo, porque a gente quer ela assim, molinha, tá? O recheio da nossa massa, fruta cristal. Olha como tá brilhante, como tá bonita essas frutas, porque ficou embebida aí no álcool, né? É uma bebida com álcool, seria conhaque, o rum, que você prefere. Se você não gosta de colocar de molho numa bebida assim, destilada mais forte, pode colocar também no licor. Um licor mais fraquinho, né? Tem vários tipos aí. Mas olha que lindo que fica. A massa do panetone, ela é assim, ó. Macia assim, rasga ela com a mão. Aperta muito bem esse recheio na massa. Agora, a gente vai enrolar como se fosse um rocambole e fazer com que essa massa e essas frutas aqui, elas se fundem, tá? Então você aperta mesmo, olha. Juntei tudo, tá? Então vamos lá ver. Tá tudo certinho. Tem que ter uma balança, porque é massa fermentada, não pode pôr a olho, senão você perde a proporção aí. 500 gramas. Colocamos aqui. Vamos deixar esse aqui aqui pra gente trabalhar depois, tá? Feito isso aqui, agora sim eu vou colocar um pouquinho de farinha. Olha aqui. Ela tá dessa forma, né? Então vamos dar uma arrumada. Massa já foi trabalhada, ela tá espetacular. Então, eu quero modelar só. Se você sentir que tá bonito, tá redondinho, você vai colocar, solta aqui, ó, o panetone. Depois disso, você tem que ir com as costas da mão, apertar muito bem essa massa. Se você não fizer isso, quando estiver assando, ele vai fazer com que esse panetone rasga lá dentro e forme aqueles buracos. E é o que a gente não quer, né? Todos 550 gramas pesados. Aperta. Depois que você modelou todos os panetones, pesou direitinho, modelou, colocou aqui nas nossas forminhas. Olha, vai ficar assim, ó. Né? Bem apertadinho. Você vai deixar crescer, olha, vai pra terceiro descanso e finalização, porque agora ela vai subir, vira até a borda aqui da nossa forminha, tá? Aí sim nós vamos assar, tá? Plástico, né? Sempre com plástico pra quê? Pra não ressecar a massa, tá? Nós vamos deixar descansar até dobrar de volume e eu já mostro pra vocês o crescimento dentro da nossa forminha especial de panetone. Olha que espetáculo, a massa macia. Agora, o crescimento total é no forno. Ele tava descansando, tá? E aí, completa a forminha aqui, sobe até mais um pouquinho pra ficar no formato. Então, antes de ir pro forno, você pega uma tesourinha que você usa na cozinha, tá? Ou uma faca, aquele bisturizinho também que a gente compra, tá? Você vai fazer aqui, ó, um corte em formato de cruz. Mas pra quê que eu estou fazendo isso? Aí eu abro aqui um pouquinho, né, onde eu fiz aquela cruzinha e coloco um pedacinho de manteiga. Essa manteiga vai derreter, vai dar uma coloração bonita no teu panetone, vai dar um brilho e também a maciez. Fora a maciez e traz uma umidade aí pro caso da gordura, tá? Faz isso em todos, tá? Vai ficar melhor, a gente quer melhorar os nossos panetones. Então, agrega aqui, ó. Por que não, né? Olha lá que legal. Coloca lá. Forno alto, o que que vai acontecer? Aça rápido, a massa fica seca. E a gente fala sempre que o panetone tem que ser macio e úmido. Então, temperaturas altas não combinam com o panetone. Então, 160 graus. Se for muito frio o teu 160 graus, coloque 180, porque eu quero ele no morno moderado, tá? 30 minutos até 40 minutos. O panetone não combina sair do forno com a temperatura ambiente, ele dá um choque térmico. Isso vai fazer com que o teu panetone, que estava perfeito com toda a técnica, ele fique emborrachado e fica a massa pesada. Então, terminou de assar, você vai deixar a porta do forno entreaberta, desliga, tá? Acabou, desliga o forno, mas deixa mais uns 10 minutinhos ele ali no teu forno com a porta entreaberta. Aí sim, a gente vai tirar do forno e fazer o procedimento que eu logo vou estar mostrando pra vocês. Então, agora, vamos por passar o nosso panetone tradicional de frutas secas, já sou. Vou mostrar pra vocês aqui, olha. Olha que tom bonito, coloração bonita, né? Artesanalmente falando, tem que aparecer mesmo as frutas. Esse é o nosso panetone verdadeiro. Com as frutas aparecendo os recheios. Então, eles estão aqui prontos. Agora, saiu do forno, você vai pegar aqui, olha, palito pra churrasco, tudo bem? Eu vou introduzir isso aqui, mas eu não quero prejudicar a massa do panetone. Ele tem que ficar entre, olha, o fundo, que é a parte dura da forminha, e a massa, tá? Eu vou colocar ele aqui. Então, olha lá, da mesma forma. Ele tem que atravessar. Tô fazendo devagarzinho pra não maltratar a massa, tá? Vai deixar 24 horas o panetone nessa posição. Olha lá, por que que eu falei dessa invenção aqui minha. Não tem nada aqui que vai impedir essa massa aqui de secar naturalmente. Então, a temperatura ambiente, essa leveza do ar, não tá tendo uma estrutura assim, né? Direto aqui na mesa. A massa que tá aqui, olha, ela não vem pra baixo. Essa técnica vai permitir que o panetone fique macio, fica leve. No outro dia, passou 24 horas, eu vou retirar essas varetas. Aí sim eu vou embalar o nosso panetone pra conservação, tá? Nossos panetones já secaram por 24 horas, como eu mostrei aquela técnica, né? Então, a gente aqui, ó, ele tá sequinho, retirei a vareta, tá? Agora vamos finalizar. Decoração. Agora, além de gostoso, ele vai ficar muito mais bonito. Perfeito, vai ficar lindo, assim como se fosse aquelas gotas gotejantes que a gente faz nos bolos, os drip cake, né? Vamos colocar aqui uma quantidade e, ó, e vai espalhando. Deixa cair, se você achar que der, vai ficar mais gostoso, né? Então, eu vou colocar mais, olha, vou deixar assim, ó, cair, tá? E aí a gente faz assim, ó. Quer cobrir todo assim? Pode, mas bonito assim ele cair dos lados, né? E não precisa ser um monte aqui no topo, olha, vai caindo, né, na forma, olha aí. Vou colocar a mão um pouquinho. Ele vai secar na temperatura ambiente mesmo, que é um chocolate pressionado. Caso você queira pressar, coloca rapidamente na geladeira só pra dar uma secada. Sabor, beleza, e vai agregar valores. Mas você pode pegar o seu panetone do jeito que você assou, tá? Desta forma aqui, ó, e vender ele desta forma também, que é assim que a gente compra panetone nas caixas no supermercado, tá? Já tá maravilhoso e delicioso. Mas por que não agregar mais coisas gostosas? Então eu tenho aqui, da forma que você quiser, mas aí é bacana você fazer da forma que fique bem distribuída. Então entre uma, entre uma decoração e outra, por exemplo, eu tenho nozes, eu vou colocar o quê? Damasco, tá? E aí eu vou intercalando. Você faz uma graça com as suas nozes aqui, ó, que elas estão lindas, douradas, né? Ou lindas pro Natal. Olha aqui essa opção. Imaginando neve, né, que Natal, não no nosso país, mas em outros países, né, o Natal sempre no inverno rigoroso, tá? Então, olha aí como ficou bacana, né? Quando você compra, ele vem grandão, dá pra você cortar no meio, tá? Só vou fazer uma demonstração aqui pra vocês, olha. Centraliza bem, tá? Ah, e já vem também os lacinhos, né? Ó, prontinho, tá? Então você compra lá, vermelho, bonito, né? Lembra o Natal e tudo mais. Esse lacinho aqui, ó, puxou aqui, ó, de uma vez, tá formado o laço, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Vai organizar aqui pra que ele fique bem arrumadinho, tá? Mas você pode também optar por esse daqui, que é de acetato, e a embalagem, que já vem, né, prontinha. Olha que lindo aqui o Papai Noel. Também, se tiver panetones grandes ou menor, não importa. Já vem esses saquinhos assim, ó, escrito panetone. Finalizamos aqui o nosso panetone tradicional de fruta seca, com todas as técnicas e todas as informações, pra que você faça muitos panetones e venda bastante, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande beijo! Um grande beijo!